Eu batei, o sol vai começar O teu olhar é algo que fascina Você é o sol que vem pra me dizer Eu encontrei o meu aval da mina Dorme, nossa, é você De marimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim Caridada, princesa natural Eu vivo alucinando com o seu popular Era assim que eu me deixou apaixonado Caridada, princesa natural Eu vivo alucinando com o seu popular Era assim que eu me deixou Eu procuro a resta de verde e me ensai O melódico ouvir a chantação Seja um barco na loja ou na branca Era a luz da tua noitão Olha pra mim, seu naranjo no chão Eu sou do teu amor, meu brilho de gravação Era um lugar que eu me deixou Eu sou do teu amor, meu brilho de gravação Caridada, princesa natural Eu vivo alucinando com o seu popular Era assim que eu me deixou apaixonado Caridada, princesa natural Eu vivo alucinando com o seu popular Eu não se concentra De lar anjo, meu brilho de gravação Eu sei que o meu brilho que eu me deixou O meu brilho de gravação Que do teu mundo Salvador Ao formão da doção Nosso amor é tempo o�imando No ano se ele gana E euorei o brilho de gravação Caridada, princesa natural Caridada, princesa natural A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL